A Thaís, Thaís Goulin, foi convidada naturalmente porque eu era convidado já do disco dela. Eu tinha gravado no disco dela essa canção, se eu soubesse. Pensei até em usar o mesmo, a mesma gravação do disco dela. Depois o pessoal disse, não, vamos fazer uma outra e tal. E realmente achei legal, no fim das contas, fazer outra. A do meu disco é mais parecida com a versão do autor. Quer dizer, a levada, que é um... O disco dela é a coisa mais solta. E aqui é mais um choro-canção. Na verdade é um choro-canção.